O que é a dívida? Jesus, chega da cala frio. Exatamente, é o mais alto. Mas pra começar, eu queria que você dividisse um pouco da história de vocês nessa questão das dívidas. Por exemplo, no seu caso, Bruno, como é que foi isso, cara? Você já teve quebrado durante um tempo, né? Já, muito quebrado. Quebrado não, muito. Muito quebrado? Muito, aquele muito. Quebrado é eufemismo. Quando a gente quebra, a gente capricha, né? Capricha. Já que vamos quebrar, vamos quebrar direito, né? Vamos fazer a história. É o C.V.O., né? Vamos quebrar. Mas vamos quebrar de bonito. Eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. E eu venho de uma família que lutou muito pra gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, McDonald's, no dia 1, que era o dia que caía o salário do meu pai. Todos os outros 30, 29 dias era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai trabalhava muito pra botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e a gente ia de Quixute, entendeu? Éramos três irmãos, somos três irmãos. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era... Ah, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, ah, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei pra rua a trabalhar, já adolescente pra jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula, porque a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Como é que eu vou fazer isso? Qual que era o ano disso, você lembra, mais ou menos? Isso foi mais ou menos no ano 97. 97, por aí. Mas eu já tava ganhando meus 450 reais, eu fui trabalhar num estúdio de gravação. Uma coisa boa, Bruno, é que eu sempre... Eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, ah, eu queria trabalhar pra vocês de graça, eu tinha 15 anos. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas o que eu queria? Ficar aprendendo... Trabalho infantil, não remunerado. Não remunerado, né? Ótimo. E eu queria aprender como é que se faz e tal. Então, eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando o cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já tava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Quanto é que custou isso? Eu já tava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetia o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento, assim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro no dia que eu ganhei 5 mil reais. Foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção musical que a gente fez. Aí eu liguei para todos os meus amigos, vamos sair para comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem para comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro que quer pagar para todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida e no final ele fala, deu 100 reais para cada um. Eu falo, pô, não é possível, mano. O cara é bilionário. 100 reais para cada um. E o pobre chega, vou pagar para todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores. Até que... Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar para ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar para os outros. Porque quando eu conheci a Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música. Só que a vida de música era muito instável. Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou o maior nisso aqui. Aí, com 19 para 20 anos, eu percebi o seguinte. Cara, eu não vou ser o melhor músico. Tinha muita gente melhor do que eu. Eu não vou ser o melhor técnico de gravação. Não dá. Mesmo que eu estude nas melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan, como técnico de gravação ali no estúdio. E aí, cara, estavam lá os maiores, pô, eram os maiores do Brasil. O Arthur Maia no baixo. Os caras, assim, muito famosos. Qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando, assim, de Fiat Uno toda arrebentada. Os caras brigando para dividir uma pizza. Cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. E aí eu falei assim, cara... E eram os maiores. Eu não vou ser o maior. E se for, esse é o meu tempo. Eu não vou ganhar muito dinheiro. Até aí que eu vou. Ali eu decidi... Eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir para ser grande. Eu quero ser grande. Eu sempre pensei... Essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. Eu quero ser, eu vou ser. Eu digo que clichê é clichê por um motivo. É porque funciona. É porque funciona, exatamente. A verdade é cristalizada pela ação do tempo. E eu fui para vendas. Meu pai me chamou para trabalhar, na época, com um empréstimo, aquele negócio de empréstimo de banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso. Ele falou, tchau, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando para o escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim. Era meio... Ele estava na reserva já, nessa época? Ele estava, não. Ele saía do quartel e ia para lá. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, porque eu não estava casado ainda. Ela cuidava...